E aí meu cunhado potência, nós tá chegando aqui em Diamante do Norte, vizinho do Paraguai Um pouquinho perto da Bolívia, no meio da Argentina Em frente de Terra Rica, do lado de Guaraçá, vizinho de Cabralbroc e voltou pra lá Tá bem pertinho aqui, ó, aqui as divisas de Alagoas com a Bahia Nós já tá chegando no Rio São Francisco, não é? É Rio São Francisco, divisa do Rio de Janeiro com Rio Tietê, divide tudo isso aí, ó Não vai não que não dá não Não entra nessa peça aí não, não vai ainda não desse carro Desse carrinho da frente aí não Não vai, você tá mais cego, você nem óculos tá hoje, ó Um cego dirigindo, oita, meu Deus do céu Não vai não, não dá não, vem o carro lá na frente que já deu sinal, oita Freia, freia, passa pra direita, agora chuta Chuta na trave, vai, vai, de cabeça, vai, chuta, chuta E aí, é, gol, não dá não, não vai não, rapaz É, retão aí Ah, viu, eu tô pisando nos freios aqui, cara, ó, com medo, ó Tô caçando os freios aqui, meu Deus Eita, homem desmantelado Eita, carreira Ó, Giza, olha aí, atua circular aí, ó Atua Atua circular, Giza, passando Ó, vou vender ali Eita, carro da porra pra correr Eita, meu Deus do céu Os caras botam pra moer, moendo Meu Deus do céu Isso aí vai com mais força que a bola que o Roberto Carlos chutava em 94 Mergiza É, é Carreira da porra Ele tá doido, ele tá passando de 80 Mas tá correndo demais, mano Ele tá no 80 pra 150, você vê assim, a carreira é muito, né Carreira de galo cego Carreira da peste, hein Olha Tanto bonito Isso é tudo do Nordeste que vem, essas coisas verdes assim, ó Olha, o Nordeste é um aí, ó Aqui, galera, divisa da Bahia com Sergipe É, Bahia e Sergipe aqui, ó Em Minas Gerais, um pouquinho No meio de Minas Olha, já vem o carro forte, já passando, dando sinal Tá com a peste, hein É uma ambulância, vai ser que era um carro forte Mais outro aqui, o tanque de guerra Um tanque de guerra Palmeiras aqui, olha Olha, aqui é bonito, hein Eita, Campinas Verdejante Refrigera minha alma Tenho sede de justiça Olha, cada... Eita, cada pé de pau grande da porra Olha Que lugar bonito, cara Meu Deus do céu Olha Esse aí é um tanque de guerra, né Isso aí é Olha, o negócio tá caindo na faca de gaza Passamos pro nós agora É faca de gaza Olha, vem outro lá Olha aqui, cara Que é cana, velho Meu Deus do céu, olha Que maravilha, hein É cana ou capinha aquela pesca? Eu tenho que confundir É cana É cana, né Olha Olha, mais um aí, ó Um jato Esse é um jato Jato de guerra Então, olha lá A vi maria daquele filme Cristino, o carro assassino Já vem na capete aí, ó Cristino, o carro assassino Chegar no Rio Chegar no Rio? Que Rio? São Francisco Tem um Rio São Francisco aqui? Tem É mesmo, Rio São Francisco Vai pra lá, meu Deus do céu Manda o carro pra esquerda É, esquerda, direita, não Aqui tem um Rio, galera Esse é o Rio Eu não esqueci o nome dele São Francisco É o Rio São Francisco Aqui, ó É a divisa de Rio São Francisco Bahia E aquela cidade lá que você falou E tem um senhorzinho chorando Olha, galera Que Rio aqui? Esse é Egipto aqui, ó O Rio de Egipto É 60 minutos pra ultrapassar ele aqui, ó Aí eu vou dar uma pausadinha no vídeo Olha, ele não tem fio Ele não sei, anda Tem 10 minutos que eu tô gravando Ele não passou ainda, tá vendo? Ó Ó Olha lá Ó, tá chegando agora Passou 10 minutos Eita, Rio Grande da porra Olha Ó, agora aquele dali é dos brutos Esse tanque de guerra aí é brabo Ó, é dois, cara Ah, nós já estamos chegando no Cazaquistão É Cazaquistão? Cazaquistão Pá Pá Cazaquistão 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 Afeganistão Afeganistão Cada nome É uma barata sonsa É o quê? Uma barata sonsa É Não anda, né, cara? Olha, é errado isso aí, né? Tem que andar mais, né? Ó Ah, viu? Um tanque de guerra Mais um, meu Deus do céu Olha Quanto é que vai ter guerra hoje, hein? Lá em que viz aqui no Ceará Olha, cara Meu Deus do céu Nem placa tem, olha Aí, ó Chama Chama na catraca Aê Eita Meu Deus do céu Olha Que maravilha Olha o motorista, velho Manda salvar aí, Mazaropi Eita, Mazaropi Velho da peste Sai da frente Olha o outro lá Vem arrebentando com tudo agora Meu Deus do céu Vamos passar Vamos, vamos embora Vamos embora Vai devagar Cair a curva aí É perigoso, hein? É perigoso Olha só Olha, olha Eita, outro tanque de guerra Vem quebrando aí Já vem atirando de longe Meu Deus do céu Sai da frente Olha que canto bonito, velho Esse é o Nordeste que eu amo, viu? Esse é o Pernambuco do meu coração, olha Aí sim, tem coisa bonita no Nordeste, olha Olha lá, galera Coisa bonita no Nordeste, hein? Não Essa aqui que é bonita, não Olha lá O mato lá na frente, não Eita Olha pra lá Olha pra direita Olha pra esquerda Parar de gravar aqui Que a memória já tá cheia Já tá dando sinal pra parar Meu Deus do céu Aí, ó Tá tudo tranquilo Tchau